Hi there English students! Bem-vindos ao canal Melhore Seu Inglês! Eu sou a professora Erika e junto com o professor Newton trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje vamos aprender alguns sinônimos para just. Let's get started! Just significa somente, exatamente, há pouco, quase, mal. Repita os termos em inglês. Narrowly, simply, hardly, just now, only, merely, but, exactly, precisely, barely, scarcely. Great! Espero que tenham gostado da sua prática hoje! Lembre-se de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Siga-nos também no Instagram, Facebook e nosso podcast Melhore Seu Inglês. Thanks for watching! Practice every day and until next time!